Olá, muito bom dia pra você. Começa a parte de agora, o 6 horas notícias aqui na tela da TV em Tempo. Quinta-feira, 13 de junho, seja muito bem-vindo. Bom dia pra você aí de casa. Bom dia, Mariana Rocha. Bom dia, Juliano Couto, 13 de junho, dia do santo casamenteiro, né? Santo Antônio, a gente tem matéria aí também sobre o Santo Antônio. Hoje tem homenagens dos fiéis católicos e tem muitas notícias pra vocês. A Meia Chapiama já está desde as primeiras horas da manhã nas ruas já pra trazer as primeiras informações dessa quinta-feira. E tem muita coisa boa aqui no programa hoje, não é, Ju? É verdade. Olha só, a gente já vai abrir o WhatsApp pra você, pra você mandar aqui sua foto, pra mostrar que você já está acordado acompanhando esta edição de quinta-feira. O nosso WhatsApp daqui a pouco vai estar aparecendo aqui na tela do seu vídeo, você manda a sua foto e olha só, manda o nome e também o bairro de onde você está falando aí, né, Mariana? É isso mesmo, que a gente quer te conhecer, quer saber quem é que está aí do outro lado da telinha, tomando esse café gostoso com a gente nessas primeiras horas da manhã de quinta-feira. Falar seu nome, falar seu bairro, mostrar que você está ligadinho com a gente aí, né? É isso aí. Bora pros destaques? Bora! Olha só o que a gente vai ter no programa de hoje. IML libera dois últimos corpos de vítimas dos massacres em unidades prisionais de Manaus. Segundo o Instituto, o problema foi a falta de documentação das vítimas. Câmara Municipal aprova reajuste de 8% nos salários dos professores da CEMED. O auxílio à alimentação terá aumento de 30%. Projeto de lei discute a criação de sistema de alerta de segurança nos letreiros dos ônibus do transporte coletivo. A meta é reduzir o número de assaltos. Ex-governador Davi Almeida lidera intenções de votos para o cargo de prefeito em 2020. É o que aponta uma nova pesquisa eleitoral. Amazonas tem a tarifa mais cara do Brasil e as constantes quedas de energia têm causado perdas, principalmente para os comerciantes. Em Parintins, avô é preso, suspeito de abusar da neta de 8 anos. E hoje é dia de Santo Antônio. Em Manaus tem homenagens especiais dos fiéis católicos que celebram o santo casamenteiro. É, tem muita coisa no programa de hoje, né Mari? Muita coisa. Isso e muito mais agora no 6 Hora Notícias, que já começou. Olha, a gente já começa falando aí da corrida eleitoral. De olho nas próximas eleições, foi divulgada uma nova pesquisa de intenções de votos para a Prefeitura de Manaus em 2020. O ex-governador Davi Almeida, do Avante, lidera aí essa corrida eleitoral. Na pesquisa estimulada, o ex-governador Davi Almeida, do Avante, lidera a corrida eleitoral para a Prefeitura de Manaus, com 15% das intenções de votos. O deputado federal José Ricardo, do PT, aparece em segundo lugar com 9,1%, tecnicamente empatado com o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, que marcou 9%. Rota atualmente está sem partido. Na sequência, aparecem a ex-deputada Conceição Sampaio, do PP, o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PRB, e o estadual Serafim Correia, do PSB. A InMarket entrevistou 2 mil eleitores entre os dias 7 e 11 de junho, em seis zonas da cidade. A margem de erro é de 2,2% para mais e para menos. O Instituto também apontou que 33,2% dos eleitores indicaram a intenção de votar em um candidato sem experiência política. No lado oposto, 51,5% querem alguém com experiência administrativa anterior. Para finalizar, o InMarket apurou que 14,9% dos entrevistados não têm a intenção de votar em nenhum dos 18 nomes testados. 5,2% não sabem dizer em quem vão votar na eleição municipal de 2020. Olha só, gente, a capital do Amazonas tem aí a tarifa mais cara do Brasil. Ainda assim, as constantes quedas de energia têm deixado os consumidores cada vez mais insatisfeitos e, claro, irritados também. Os comerciantes são os que mais sofrem com essas perdas. Este empresário perdeu um ar-condicionado, uma máquina de cortar cabelo e até uma televisão, por causa das quedas repentinas no abastecimento de energia elétrica. Você tem uma televisão bacana, tem um ar-condicionado, beleza, está ali, de repente a luz vai embora do nada. Não, quando ela vai embora, beleza. Agora, quando ela vai e volta rapidamente, entendeu? Então, o que acontece? Ela acaba queimando. Aí a gente vai botar para cima de quem? Nina, que trabalha com hortifrutis, também enfrentou problemas por causa disso. Ela conta que em uma das quedas de energia teve o freezer queimado e perdeu toda a mercadoria armazenada nele. Quando dá queda de energia, tem muitos elétricos domésticos que queimam, né? Aí tem muitos alimentos também. Aí quando for o dia para nós pagar nossas energias, eles não dão desconto, né? E também não pagam as coisas que a gente perde, né? Assim como o Yuri e a Nina, outros moradores de Manaus também tiveram prejuízos por causa das quedas de energia. Mas você sabe o porquê disso? Este engenheiro elétrico explica os possíveis motivos. A falta de manutenção na rede elétrica, né? Aqui, desde quando iniciou o processo de privatização da empresa, em 2015, 2016, a União deixou de invertir no Estado, entendeu? Então, aqui na capital, a gente tem esses problemas, tem também os problemas das invasões, né? As invasões que acontecem, a falta de revitalização, manutenção, entendeu? E no interior, é preciso mais investimento, né? Tanto na questão de geração, quanto na questão de distribuição. Além das constantes faltas de energia elétrica, o consumidor também sofre com os altos valores das contas. O Amazonas tem a tarifa de energia elétrica mais cara do Brasil, com quilowatt hora de R$ 1,07, sendo que a média no país é de apenas R$ 0,87, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. É importante falar de como é que se paga a energia elétrica, né? Então, nós temos aí um processo de geração de energia elétrica, esse processo é um processo único. Então, até que chegue para a gente, para nós, para o consumidor final, os custos todos envolvidos nesse processo são repassados, logicamente, para o consumidor. E como as tarifas só aumentam, o jeito é economizar em casa mesmo. Nós temos aí um processo de geração de energia elétrica, esse processo é um processo único. Então, até que chegue para nós, para o consumidor final, os custos todos envolvidos nesse processo são repassados, logicamente, para o consumidor. Em nota, a concessionária Eletrobras Distribuição Amazonas informa que não tem registrado queda de energia nos bairros de Manaus e que eventuais reclamações devem ser encaminhadas ao serviço de atendimento ao cliente. A energia é bem cara mesmo, né? A gente traz aí uma boa notícia, o Ministério da Educação liberou 38 milhões do orçamento da Universidade Federal do Amazonas que estavam contingenciados. O reitor Silvio Pulga disse que o dinheiro será usado em ações de ensino, pesquisa, extensão e também nos programas de internacionalização da UFAM que estão previstos no orçamento deste ano. E olha só, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus aprovaram o reajuste de 8% nos salários dos professores da CEMED. O auxílio à alimentação deles também vai ter aí um aumento de 30%. A proposta é da Prefeitura de Manaus e começa a valer neste mês. E olha, você já ouviu falar em síndrome de Bourneau? Pois é, o famoso esgotamento físico causado pelo excesso de trabalho. A síndrome foi incluída na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde. Parar, respirar e tirar momentos de descanso para a mente é algo que muitos de nós não fazemos hoje em dia, principalmente por causa da correria diária. E isso pode prejudicar a saúde. As consequências podem ser o estado físico, emocional e mental de exaustão extrema. Sintomas característicos da síndrome de Burnout. A questão da irritabilidade, da perca de apetite, a vontade de não estar no trabalho realmente, de não estar desempenhando aquela função que ele normalmente desempenhava dentro da normalidade. A pessoa começa a ter insônia, a questão da mal alimentação, como eu falei, a irritabilidade. A depressão é um sintoma bem pontual quando ela já está assim, a larga escala. A síndrome envolve sofrimentos psicológicos, problemas físicos, dor de barriga, cansaço excessivo e tonturas. A falta de disposição constante pode indicar o início da doença. A síndrome de Burnout é comum em vários profissionais que atuam diariamente sob pressão e com muitas responsabilidades, como médicos, enfermeiros, jornalistas, policiais, professores e até mesmo em atletas. Matheus é psicólogo esportivo e acompanhou diversos casos envolvendo atletas amazonenses. O ambiente esportivo é um ambiente de muita pressão para o atleta profissional. Então, esse atleta é cobrado por resultados, por medalhas, é cobrado pela família também. Então, é um ambiente onde esse atleta tem que se dedicar quase que integralmente ao esporte. Aqui na Vila Olímpica mesmo, a gente pega atletas que às vezes têm 4, 8 horas diárias de treinamento. Então, é um ambiente onde esse atleta vai ser muito exigido. Então, por isso que esse público hoje em dia tem sido alvo de muitos estudos, porque eles têm sido vulneráveis à síndrome de Burnout, que é esse esgotamento excessivo mesmo. O tratamento para a síndrome de Burnout deve ser orientado por um psicólogo ou psiquiatra e normalmente é feito através de combinação de medicamentos antidepressivos e terapias. Mas alguns fatores complementares podem ser incluídos na rotina para prevenir um possível quadro de esgotamento. Entre eles, atividade física regular, boas noites de sono, além de momentos de relaxamento. Então fica a dica, nada de chegar desanimado no trabalho em plena segunda-feira e nem de levar para casa estresses do dia a dia profissional. Saiba separar seus momentos e deixe o Burnout longe da sua vida. Esse assunto é bem delicado mesmo. Muitas pessoas, devido ao estresse, acabam ficando doentes mesmo. Precisa ficar atento aí, a família também precisa ficar bastante atenta para que isso não venha a ocorrer com nenhum membro da família, né? Com certeza, né? É mais ou menos parecido com a depressão. É uma doença silenciosa que começa aí aos poucos e depois vira algo gravíssimo, né, Juliano? Exatamente. E tem gente, infelizmente, Marina, que acha que depressão é frescura. E não é, gente. É doença. E olha só, a gente agora vai mudar um pouquinho de assunto porque ontem foi o dia dos namorados, teve resultado de promoção aqui no Seis Horas Notícias e uma das ganhadoras da promoção acabou vindo aqui, recebeu o prêmio, participou do jantar, teve seu dia de beleza com o amor da vida dela. Vamos colocar aí, a produção vai colocar aí. Olha só como ela... Gente, olha só! Que linda! E arrasou, Carol Bild Center, arrasou na produção, hein, Ju? Caramba! É a Tainara, gente. Tainara, você ficou muito linda, parabéns. Ela disse que, inclusive, Marina, vai mandar vídeo do jantar com o marido dela ontem. Ah, estou louca para ver. Tainara, manda mesmo, viu? Que legal, parabéns. E olha, o outro ganhador não compareceu aqui à TV em tempo, perdeu o jantar, mas não perdeu o dia de beleza para ele nem para o amor da vida dele. Está valendo ainda, a gente está aqui aguardando, a produção está aguardando. Dá tempo, né, Marina? Dá tempo, sim. E, pessoal que ainda não mandou foto, manda foto para a gente, diga seu nome, seu bairro, de onde é que você está nos assistindo na manhã dessa quinta-feira, né, Ju? É sério, olha só, tira foto com a gente, igual a que a Marina falou, e aí manda agora para o nosso WhatsApp 993276649 e daqui a pouquinho a gente mostra na tela da TV em tempo. Bora tirar a nossa foto? Bora. Ricardinho, prepara, Ricardinho, está acordado? Vai, Ricardinho, a primeira. A segunda. Bom, agora você de casa, basta mandar a sua foto para cá para aparecer daqui a pouquinho na tela dos 6 horas, né? Com certeza. E pode mandar vídeo também, né? Pode, pode mandar vídeo, pode mandar foto que a gente mostra aqui no 6 horas notícias para vocês. Já no próximo bloco, finalzinho do bloco, a gente já vai mostrando, né, Ju? É isso aí, olha, dá o seu alô, mostre o que está acontecendo na sua comunidade, no seu bairro, que você vai ser muito bem-vindo. Não sai daí, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas volta já já. 6h13, a gente volta já.